Música Foi lançada na Assembleia Legislativa a Frente Parlamentar da Indústria Paranaense de Bebidas. O objetivo é incentivar o desenvolvimento do setor no Estado. Fazem parte da Frente 33 deputados. A primeira pauta e a mais importante imediata do setor hoje é o equilíbrio da alíquota tributária que há no setor dentro do Estado do Paraná. Hoje há uma diferença entre a alíquota que é cobrada dos grandes empresários, das grandes indústrias em relação às indústrias de médio e pequeno porte. E isso tem trazido ao setor um desequilíbrio, inclusive, na comercialização, gerando, consequentemente, uma concorrência desleal. E o que nós estamos buscando aqui, através dessa Frente Parlamentar, é engajar a defesa para que ocorra esse reequilíbrio nessa conta, que efetivamente hoje não fecha para os médios e pequenos. Uma agenda bastante técnica, onde nós apresentaremos as consequências negativas e as oportunidades que surgem com essa situação tributária. Então, será uma pauta bastante técnica, já que vem sendo preparada já há muito tempo. É importante destacar que essa Frente Parlamentar não surgiu do dia para a noite. Já há uma discussão sendo feita aqui dentro da Assembleia, já praticamente desde o início do ano, que vem sendo tratada com diversos deputados, coordenada pela Associação dos Pequenos e Médios Produtores das Indústrias de Bebidas, aqui do Paraná, que culminou pela necessidade de nós fortalecermos ainda mais essa bandeira de forma ordenada. Então, a atuação dessa Frente Parlamentar, ela vem justamente para organizar essas demandas de forma muito pautada e focada. Inclusive, elaboraremos um plano de ação estratégico dentro da própria comissão para entendermos quais ações serão tomadas e em qual tempo, em qual oportunidade de cada uma delas. Os parlamentares devem promover ações para melhorar o mercado para as indústrias regionais de bebidas. e um dos objetivos é conseguir incentivos fiscais. Fundamentalmente, nós estamos trabalhando com a indústria de refrigerantes do Paraná. Nós temos uma indústria que é tradicional, tem empresa até centenária nessa área. O incentivo que o Estado deu, a indústria paranaense de bebidas, genuinamente paranaense, ela se desenvolveu, realizou investimentos, ou seja, contratou mais trabalhadores, investiu em plantas industriais. A mesma coisa aconteceu com a cerveja artesanal. Agora, nós estamos com um problema. Por quê? Porque há uma política tributária que acabou favorecendo uma grande indústria, no caso, que é a Ambev, e por conta do investimento de 840 milhões que eles fizeram aqui no Estado do Paraná. Mas isso está desequilibrando a relação tributária. Por isso que é necessário que essa frente consiga mudar a condição tributária da indústria paranaense para que ela possa se igualar em termos de competitividade no mercado com uma empresa, uma empresa hoje que é uma multinacional brasileira, mas uma grande empresa que fez investimento importante, mas que não pode ela concorrer tão deslealmente com a indústria paranaense. O tema nosso é que encontrar um ponto de equilíbrio que, de um lado, a arrecadação possa ser mantida, de outro lado, você possa conceder o subsídio. O deputado Guto Silva será o coordenador à frente dos trabalhos na casa. Vamos com inteligência, de forma organizada, com números, apresentar esses números à Secretaria da Fazenda para que a gente possa buscar soluções práticas, pontuais. Acho que a Assembleia tem esse papel também. Muitas vezes a gente fala fiscalizar, a Assembleia tem que fiscalizar, a Assembleia tem que legislar, mas acho que nessa conjuntura atual, muitas vezes, esse tipo de trabalho de articulação social, de articulação com as entidades, com os segmentos, muitas vezes gera um efeito mais produtivo, mais rápido, e dessa forma o Parlamento faz a sua contribuição, podendo afinar a realidade da economia, a realidade desses industriais que se apresentaram hoje aqui, com a realidade fiscal do Estado. A Assembleia é justamente moderar essa relação para que a gente não prejudique o cofre do Estado, mas também não prejudique quem está produzindo. O setor é formado por aproximadamente 60 indústrias, entre micro cervejarias e pequenas empresas de refrigerantes, que geram cerca de 5 mil empregos no Estado. Empresários e representantes do setor participaram da sessão solene. A gente já vem trabalhando na frente parlamentar, discutindo com os parlamentares, isso já faz em quatro meses. Então a gente não achou outra alternativa em defesa da indústria paranaense de bebidas, a não ser criar a frente parlamentar. E hoje a frente parlamentar praticamente é o nosso meio de ligação, junto ao Executivo e junto a outros poderes também, digamos, instalados no Paraná. E evidentemente é uma fonte, uma ferramenta extremamente importante para o setor de bebidas. Nada mais havendo a tratar, declaramos instalada a frente parlamentar da indústria paranaense de bebidas. Uma salva de palmas.